O senhor lindário Moscani conseguiu fazer confederação Vou chegar meus arquivos já que você gosta, meus camponeses estiloso e meus lobinhos Se divirtas. Ah, e o paladínio que você está me controlando também Como que joga esses cachorros? Vai atrás de uma infantaria fraca dele, zumbi, cavalaria também pode mandar que eles tem frenesia, acho que eles batem. E manda tacar Pior que ele está em uma posição tão boa defensivamente Pois é, e os reforços vão vim lá atrás ainda, mas acho que ele vai vim para cima, porque afinal é ele que está atacando Quase que eu esqueço É, volta a gravar em Quase que eu esqueci de novo Acho que a primeira vez eu esqueci Pode arrumar as unidades aí, quando estiver pronto você fala O que é que você... Ah, põe os cachorros na... Os camponeses para defender os meus arqueiros? Os camponeses para defender os meus arqueiros? Você pode jogar em cima de uma infantaria também Flanquear, faz o que você quiser com eles Eles estão aí para ganhar a batalha A unidade mais forte do jogo Olha como eles estão bonitos Pode iniciar aí Os cachorros você tenta flanquear Alguma unidade deles aí Já estão aqui na frente, não vou nem esperar os reforços Matar esse exército inteiro aqui Acabou a batalha Então deixa eu ver o negócio desses cachorros O piqueiro arrebenta com eles Os zumbis não Você pode mandar eles para cima dos lobos terríveis deles Tem lobo aqui? Tem ameaça direita ali É para eu mandar que eles conseguem Eu acho Acho que os piqueiros aguentam ou não? Os piqueiros Talvez eles conseguem machucar Se você pegar eles na lateral aqui Por exemplo, estou avançando aqui Se você flanquear qualquer unidade deles Eu acho que eles matam Minha cavalaria já vai matar aquela ali deles Os piqueiros aqui Já dá tchau Olha, já pode pegar os lobos aqui na direita Da batalha também Nossa, eu desmei a cavalaria dele Nossa, não Sobrou nem ovo Vamos dar uma lavagem nas armaduras Vamos dar uma lavagem aqui Aproveitar esse laguinho Vai lá, alberic Show For Britonia Está vindo os morcegos aí Fique atento Mais cavalaria Para cima deles Essa unidade aqui é rápida Qual? Essas camponês Oh Esse é o que tem vontade Só dura o ano inteiro O que ele tem ali? O duque vermelho? Ok Vou tentar frontear alguma unidade Cachorro? Cadê o cachorro? Se quiser pode tirar todas as flechas do duque também Para machucar ele Nossa, se puder trazer uns cachorros Para pegar aquela cavalaria da direita deles ali Porque eu estou com mais que a minha cavalaria da esquerda Nossa, vou dar um charge aqui agora Montanha abaixo Tá Vou parar os arqueiros para não acertar essa unidade Beleza É muito legal esse charge do Warhammer É muito legal esse charge do Warhammer É muito legal esse charge do Warhammer O guarda Ixi, estou apanhando com o guarda da tumba ali Aonde? Tá lá nos cachorros que você mandou Você pediu ajuda Na direita? É É Eu estou mandando a cavalaria lá Tá meia boca né Mas uma hora ali ia morrer tudo Eu vou tentar pegar Nossa, guarda da tumba ali Mas não é passando Beleza, consegui impedir os morceiros de pegar os arqueiros Boa Boa Tá descendo a torcida do sei lá do que aqui Na esquerda Esses carnissalhos da cripta aí é para que? Eles são muito para flanquear, eles dão dano de veneno Só isso É Eles são bem rápidos também Vai para cima da cavalaria deles de novo aí O Duque Vermelho está tentando pegar o meu general ali Eu não consigo tirar o Warhammer aqui do momento aqui porque ele está brigando com uma guarda da tumba Então a infantaria está te flanqueando do lado esquerdo É Bom, é que eu não consigo tirar minha cavalaria dali porque tem a outra cavalaria deles que não some Estou tentando tirar A situação é extremamente dramática Eu vou tentar tirar os cachorros daqui Tentar recuar o paladinho lá que ele está apanhando Eu estou tentando isso aqui O cara não... Aí ele fugiu Beleza, vou tentar dar uma investidão lá para salvar ele Vou tentar trazer os cachorros mas não vai adiantar muita coisa Vou dar uma investidão aqui, essa guarda da tumba Gostei desses cachorros aqui Eles são muito rápidos Vou adiantar os arqueiros ali para tentar acertar as outras tropas Nossa, as três esbantaria se eu vou pedir O bagulho está tensa aqui Essa guarda da tumba aqui não está morrendo de jeito nenhum Eu estou brigando com o escudeiro e com o alvo Eu estou brigando com o alvo Eu estou brigando com o alvo O bagulho está de acordo com o alvo Suma daqui morcego Foca tudo no morcego Sinto que teremos que tentar de novo essa batalha Sinto que teremos que tentar de novo essa batalha Cismor é horrível para ficar andando, a cavalaria vai ficar muito lenta para dar a volta A sua cavalaria vai ficar lenta, eu perdi uma batalha exatamente por causa disso Pior que ele não estava tão machucado o general deles A vida dele estava na metade, ele se furou E ele deve ter a fome, deixa eu checar aqui Não, ele não tem a fome, sei lá o que aconteceu O cavalaria deles é imortal, não some, não sei como ele está curando tanta unidade Vou tentar cercar aqui o general dele, mas acho que não vai adiantar Já mandou correr todo mundo aqui Ele está se curando aqui, esqueça Aqui Você foge Foge? Aquela guarda-tumba não toma dano Como assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como você diz? É um batalho cara É só vem antes da batalha, a gente tenta de novo Só para evitar essa desgraça total Bom, perdi uma unidade de cachorro aqui Deu para ferir algumas dele, mas essa guarda-tumba ferrou muito Não, mas não perdeu uma unidade Não perdeu uma unidade Perdi o cachorro Não, não, ele, os guarda-tumba tem 104, 105 Tem uma que está com 120 ali É ridículo Absurdo Pelo menos saímos vivos Mas é que a desvantagem que os mortos-vivos tem com os anões, você tem com os mortos-vivos, né? Uhum Sua infantaria não aguenta o primeiro tapa A Bic-Lionese podia vir aqui e bater neles Tá, eu vou atacar a Eioheart, mas eu não sei se eu vou poder te ajudar Porque já está vindo aquele Torax lá Não, eu acho Eu acho que eu me viro Quando eu começar a fazer confederação aqui eu tenho força para brigar com ele Eu vou voltar aqui para recuperar meu exército Vou botar uma guarnição ali na Aquitane Tá vulnerável Recruta aí o cachorro que eu perdi Talvez também eu poderia montar outro exército, mas eu já estourei um negócio de camponês, então não vai ajudar em nada Quanto você está ganhando por tudo? Mil Tá precisando de dinheiro aí? Não, eu estou com quatro mil Tá o quê? Quatro mil Ah tá Ao mesmo tanto que eu Deixa eu ver se alguém quer fazer um acordo comercial aqui Bom, nisso a gente está em acordo comercial? Sim Ah, é sim Eu não cheguei ali Ah, você queria ver se estava para me entregar a cidade, né? É Mas se eu pegar o Marimburgo a gente testa Ah, é verdade Se me der agora eu não tenho como devolver Talvez até tenha, mas acho que vai cancelar a construção que eu estou fazendo Eleitor Eleitor negocia paz Ganhei mais um Jordan 3 Eleitor negocia paz Ganhei mais um Jordan 3 Ahn, herói reputado mais 3 Ahn, herói reputado mais 3 De rank Alcanço é M-Heart ou Alcanço? Mas acho que vai ser automática É Só tem 5 Na guarnição Você tem visão do Taurox ou é só o do Khazrak mesmo? O senhor lá dos homisferos Ahn, tá Eu consigo ver o O exército dele aqui Do Taurox? Só tem 11 unidades Ahn, esse aí é o Khazrak de 11 unidades É o Karak, né? Khazrak É que eu queria saber onde está o Taurox Mas eu tinha visto ele na outra Na troca de turma Vou fazer aqui algum para ganhar dinheiro O que é disso aqui? Agora você pode pegar mais cavalaria aí, né? Vamos começar Eu sou o Patriarch Eu sou o Patriarch Ah, automático Do jeito que a resolução automática é quebrada Eu não me impressionaria se estivesse na metade Oi? Do jeito que a resolução automática é quebrada Eu não me impressionaria se estivesse na metade o negócio Acupar Ok Aeee Construiu Objetivo Seguidor Mais 2 já limpo Província garantida Separatista foi para aquele lugar Ah, legal Ganhei exatamente o que eu queria construir Negócio de crescimento Eu ganhei Outra infantaria Deixa eu ver Piqueiros com escudo Milícia livre Nem sei o que é isso É uma infantaria de curto alcance Que acho que já tinha em movimento Quando era perfurante, né? Eu acho Eu já joguei com ela, mas odiei Eu não acho ela muito útil não Só no começo da campanha mesmo Vou juntar esses espadachinhos Sobrou 2 espaços Colocar Pistoleira Tem uma aí que é cavalaria leve Que é do mod É, então eu queria colocar Colocar 4 dela Ou 2 pelo menos Um caú Não, não Não, não Fiquei errado Arquei esse espadachinho Arqueiro Ah, mas eu tenho bastante arqueiro, né? É, tem que pegar ele Eu vou achar cavalaria Pra perseguir no final Sempre ajuda Vamos lá Fãs Dourados De Guerreira Ah, é Ed Ah, cadeu de crescimento Você sabe quem eu sou? Primeiro Edito Eu faço crescimento Pra melhorar o máximo aqui a cidade Pelo menos é o que eu faço Você acha melhor colocar o outro? O que? Melhorar crescimento? É, no início eu faço isso só Eu acho mal Pra melhorar a capital logo Faz o que? Pra melhorar a capital logo É? Pô, esse aqui tá de mau humor comigo Não quer nem aceitar comércio Alemburgo Alemburgo não quer nem Quer para que tenha uma adressão Mas é que não faz sentido, né? Atacar eles agora Já que abriu todo É Também é meio arriscado ir pra lá agora Acho que você deveria ir pra lua tortinha Se tu ganhar isso logo Faz mais sentido mesmo Até porque os outros vizinhos é tudo aliado Não, não é? Não, pode ter uma agressão Mas vai pagar Quem faz coisa de graça É a Madre Teresa Rejeitaram? Vai 600 então Lembrando nisso eu vou pedir também pros Pros anões Tem uns anão ali do lado Esqueci o nome deles Esqueci o nome deles Cara, que ziflim Vão comigo Vamos lá né Ah tá Carca Sony Acordo comercial, beleza Ganhar 59 Ganhar 59 Tá ok Tá ótimo Opa Quase uma manutenção de um paracinho É Ah não Tu vai pagar Você tá achando o que rapaz Bora Beleza Ó Todo mundo pagando e você tá fazendo com o doce Oxi Agora ficou puto Não quis a cor de comércio Cadê Caraca Ziflim Ah, trezentinho Trezentinho Beleza Leva meia hora só na parte de De diplomacia Normal Se eu tirar isso aqui Se eu tirar a construção Eu acho que eu consigo fazer o segundo upgrade Eu vou fazer isso Eu tô quase colocando uma aqui Pra pegar a catapulta É Dois turnos eu consigo já melhorar depois Então Talvez que eu perca ali a cidade A cidade agora Tá menos dez Isso aqui por causa da conquista É Tudo na boa Não Não esqueci nada Não Beleza, vamo lá Aguinha boa Água gelada é uma benção Pera que eu não tomo água gelada Nossa, como assim? É que assim Eu trabalhei seis anos com chinês E chinês não toma água gelada Uff Só toma água Vamos falar Fervida Eu peguei o costume Água fervida você tá tomando? Não, eu tomo da torneira Mas como tá quente com a água da torneira Deu calor só de manhã Tá quase a mesma coisa Taurox na sua província ali ó Taurox na sua província ali ó Uuuuuh Ele tá perto do... Na minha capital ainda Mas não tá em guerra ainda não Tá Já tá? Tá com um xizinho de guerra Ih rapaz Ainda bem que eu tirei a construção de Grumburg Talabeklund A gente ganhou em guerra com uma esfera Acho que atacaram ele Não Não porque ele tava no turno do Talabeklund Aí eles que declararam a guerra Então a tropa que tava aqui Fugiu para... Ah não, tá ali, tá ali É Sabia que você começava em guerra com eles não É, eles tão aqui com o xizinho em cima Em guerra, né? É Então, eles tão indo pra cima do general que eu deixei em Grumburg Como eu falei aí, sempre atacam o Grumburg Nossa cara, a capital não tá defendida, não tem tropa não Vamos atacar Grumburg Deve ser uma rixa pessoal dos caras, sei lá Queria atacar Grumburg Tem um tesourinho aqui pra pegar qual break Não Tenho 5.400 agora Ah, eu quero ter minhas confederações logo Leonese, falta 5 turnos pra gente fazer a confederação Tu não consegue atacar o Duke agora? Ele ganha reforço da cidade se atacar ele ali Minha situação atual é ficar parado observando Ah, nossa, suas tropas tão todas usadas A sua cavalaria vai levar uns 10 turnos pra recuperar 3 Quase Quase Eu nem compensa juntar porque eu não consigo recrutar ela agora Só juntar dinheiro, mano Quer dinheiro? Eu tenho 5K e 400 Ah, tá de boa Então vai lá A minha hora de brilhar na campanha não é agora Então eu tava enfrentando separatista Ah, aqui é, missão emitida Enfrentar Karax Aô, 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 Aô Aô, Aô Tá. Preula, 140 de armadura. Taurox. 150 de força da arma, é. É, o bicho é feito de bronze. Tá, eu não consigo não consigo chegar até ele, ele vai dar raising. Vai em marcha até perto dele lá, que eu acho que ele corre de medo. Talvez. Aí o Khazrak talvez vai chegar perto de Hearth também, é um problema. Deixa eu ver se ele alcança. Você pode tentar eliminar o Khazrak, sei lá, faz uma emboscada no meio caminho aí até Hearth, talvez ele vai pra cima. Mas eu acho que ele vai pra Carroburgo agora, porque ele tá em ganhar comida. Tá. Vou botar em marcha forçada. Provavelmente ele não vai me atacar, até porque eu tô um full stack aqui. Eu acho que você vai assustar ele, ele vai sair fora. Só que em Grumburgo, deixa eu ver a missão. 5 unidades. Só ele sozinho, ah, isso, arrebenta ele. Provavelmente. Eu não sei se eu destruo a pastagem ou não aqui. Hum, Grumburgo? É. Ah, essa reposição aí é muito boa. Reposição e crescimento. Não, sim, mas ele vai destruir o negócio. É. Tá nível 1 a cidade ainda, não dá pra botar guarnição, né? É, nível 1. Ah, vamos chegar pra tropa ali. Vou abandonar Grumburgo. Acho que esse dinheiro, acho que dá pra reclutar um half stack. Pelo menos dá. Beleza. Fazer um negócio aqui do... Colocar ele como algo. Ah, não tem. É só se... É, tela aberta e não é só aliado, não é? Ah, aqui, achei. É porque eu tava jogando o Home 2, o Home 2 é diferente. Vou colocar eles aqui. Nunca acostumei com esse teclado. Tá, vou fazer então em... Ei, o Heart. Embaixo aumento? Não, não vou não. Próximo turno eu ganho excedente, já posso melhorar a capital. Ah, ok. Parte diplomática. Vamos lá. Podia aparecer, né? Se eu posso ou não fazer confederação com os pára. É. Tá lá bem que é onde vai demorar um pouquinho. Não tô sendo atacado. Midland, talvez. Tá lá bem que é onde vai ser aliado. Opa! Parece que vai aceitar. Vamos ver. Aceitou. Aí sim. Um exército cheio lá pra você usar. Onde que eu tava? Tabland, né? Acho que tem. Vamos externar aqui. Agora ninguém vai aceitar a confederação, então eu vou pedir só a cor de comércio. Não esquece de tirar o cara de Talabirraia lá pra vir te ajudar aí. Eu acho que eu vou precisar. O maluco é forte ali. O exército tá bom mesmo. O meu dele? O Helmut, fervor beck. Provincia garantida, confederação. Eu ainda perco a parte diplomática, aparentemente. É, isso aí eu esqueci de baixar o mod que tira essa penalidade, foi mal. Ele tem nível 2, ele tem cavalaria e estábulo, a mesma coisa que eu. Tem um exército cheio lá em Talabirraia. Se só ainda não tiver negativo naquele exército. Menos 160, menos 160. Ah, dá pra tirar umas... Duas, fantarias, três. Acho que os dois piqueiros ali, normais, sem escudo, e um espadachim, você já tá bem. E um arqueiro, talvez. Ficou menos 12? Ah, fica menos 12 mesmo. Trazer em marcha forçada. Acho que você pode tirar mais um espadachim, um arqueiro. Você não vai precisar de tudo isso, não. Os homenssferas não estão tão fortes. Então, talvez eu consiga mandar ajuda ali pra Stirland. Com ele. Aí eu tiro o recrutamento aqui. Primeiro você deve eliminar as homenssferas aí, hein. Stirland sobrevive por enquanto. Eu tenho... Tá. Um espadachim, é? E um arqueiro. Aqui você vai usar mais os piqueiros de escudo aí, pra enfrentar ele. Vamos colocar aqui. Esse aqui é pra taxa. O que que acha? Eu destruo a cavalaria aqui? Os estábulos e o negócio? Ou não? É, você já recrutou, né? Se você tiver precisando do slot. Não, não agora. Deixa eu ver se ele tem uma construção aqui de dinheiro. Ele tem pacote de pele. Vou destruir o da cavalaria. Beleza, acho que é só isso. Tenta botar uma guarnição em camper bed também, se conseguir. Eu tô trazendo ele pra lá. Mas não, é a guarnição mesmo. É a construção lá. Pra ganhar muralha na cidade. Ah, só ganha no nível 3? Ah, mas no nível 2 já assustou alguns exércitos. Ah, como eu odeio homem-sfera. Se fosse só um ou duas vezes, mas aparece uns 8 exércitos. A vida não tá fácil. Queria eu ter uns homens-sfera pra ficar brigando aqui, a vez desse duque vermelho chato. Gustavo, vou colocar uma catapulta pra eles aí do Alberic. Você não consegue recrutar? Então, eu preciso ou tirar uma construção aqui, mas aí eu vou perder um pouco da minha renda, ou eu espero ter o crescimento no barco do Alberic, que falta pouco. Então, acho que vou esperar pra construir o barco. Estou engaçado com a roubouro. Ai, que maravilha. O Taurox tá indo pra Camperbed. Ele vai esbarrar com o seu exército lá. Eu acho que eu não chego antes dele. Acho que chega. Em marcha, chega. Aí, manda o Baltazar pra pegar o Kassrack, lá que ele vai pra Altdorf, eu acho. Na verdade, acho que ele vai pra Iohard, tá mais fraca lá. Enfim, toda cidade é um alvo. Se prepara. Tem que começar a melhorar a Grumburgo já, porque o pessoal não gosta dessa cidade. Você toma ela, o pessoal... VRAU! Mas ainda lembro da primeira vez que eu vi um... Uma animação aqui do jogo que me fez querer jogar. Que era... Qual o nome? É um espião da Lua Tortinha. Que é uma aranha. Sim. Carreou uma aranha. Você é uma aranha? É. Eu adoro ela. Principalmente os caranguejeiros. Já viu a caranguejeira andando? Sim. É tão bonitinha. Peludinha. Algumas pessoas, né? Acho que... As pessoas normais. Ela tá tão bonitinha andando. Vai dizer que você não gosta de aranha. Nada contra, não. É, é... Talvez um chinelo, né? Se eu tivesse. O Duque Vermelho saiu de perto da cidade. Agora eu encontro no mesmo dilema. Atacar... O que ele tem no exército? Consegue ver? O Duque tem... Piqueiros, esqueleto, guerreiro, um carnissal, um guarda-tumba... E um cavaleiro negro. Uh! Com a minha guarnição melhorada aqui, do jeito que ela tá agora, talvez assim, dê pra brigar. Deixa eu ver a guarnição aqui. Um fidalgo, três homens lança, dois arqueiros. Um cavaleiro, dois lança, dois arqueiros. Então tem... Não tem muralha ainda. É, botei um senhor aqui pra ver se... Assusta ele aqui. Eu acho que dá pra ganhar com essa guarnição. Eu tava pensando em ficar entre ele e o Mucilom, pra não deixar ele voltar. Ah, tem algum... Algum rio ali? Não. Não. Eu coloquei um paladino pra lutar lá. Um guerreiro. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ficar aqui. Eu não acho que ele vai querer atacar, sei lá. Eu quero ficar entre ele e a cidade. Pra ele não voltar pra lá. Então, você não quer ficar um pouco mais na frente? Que mesmo que ele tente voltar, ele vai ter que dar a volta pra você. É, aqui? Aqui tem como marcar? Eu não sei. Não, não. É o outro lado, o outro lado. Ih. Você pode achar? Não, mas aí vai ajudar do mesmo jeito. Deixa eu ver a sua aura. Consegue ficar uns dois centímetros pro outro lado? Não consigo, acabou o movimento. Você pode desenhar no mapa usando aqueles pincéis. Fica ali na esquerda. Eu não tô achando pincel. Fica ali na esquerda. Ah, ali, tá. É que assim, só falta esse pontinho aqui. Pra ele não avançar. Opa. Não tá querendo pintar. Esses caminhões da minha vida. É, ó. Tá vendo o castelo bastone? Sim. Tá. A aura... A... Aureola ali, em torno do castelo. Ele não consegue chegar, a não ser que ele vai atacar. Do exército é a mesma coisa. Entre você e o castelo bastone, só tem um pedacinho ali. É, mas não tá em guerra com o bastone, não. Não, mas não é pra eu dizer. É só pra impedir ele passar. Ele pode passar em área, mesmo que não esteja em guerra. Fazer uma aliança aqui com o bastone. Mas acho que você consegue... Acho que é linha. É, você já aumentou a área de movimento dele, ele não vai atacar. Pra ver se o bastone entra na guerra aqui comigo. Ele não quer nem se eu pagar. Então vou pedir só a aliança de defesa mesmo. Nem se você pagar, ele aceita? Não, ofereci 2.500 no Kiss. Nossa. Eu vou mandar a laionese atacar o Silon. Eles agora estão vendo os aliados. Vamos ver se eles pegam. Se eles pegavam o Silon, aí fechou pra gente. Ah, eles não começam em guerra, é verdade. Só a laionese está em guerra com o Silon. E eu? Ah, normalmente eles não começam em guerra. Ah, não, antes de ver o Silon. Ok. Uma omissão do estábulo, vamos colocar algum negócio de dinheiro aqui. É, você alcança a Quimper Badge, sim. Oi? Você alcança a Quimper Badge com o outro lá. Ah, alcanço mesmo. É, mas só em marcha forçada. É, mas tá de boa. Ah, tá nível 2. Se ele tivesse mais um turno, aparecia a defesa que eu tô construindo ali. Uhum. Deixa eu ver se eu quiser melhor. Vai. Vai pra Quimper Badge que... Que o pau vai comer. Ah, eu alcanço ele. Mas acho que ele vai fugir. É, se for 100% pra alcançar, ele vai fugir. Ah, não, não, não alcanço mesmo. Passa por um dedo. É sempre esse dedo que a máquina foge. É, se for 100% pra alcançar. É, se for 100% pra alcançar. Ah, eu acho que ele vai juntar os dois exércitos pra alcançar. Ah, mas os dois exércitos não dá um free stack. Ah, mas os dois exércitos não dá um free stack. Ah, mas os dois senhores... Vamos ver se dá pra pegar aí o Taurox. Dá pra encostar um pouquinho mais em Outdorf pra você pegar reforço? Ah, eu acho que não dá. Não. Tem 27% de movimento. Encostando na aura? Vê se não bate 25. Encostando na aura de Outdorf. Vai pra 21. Putz. É porque se você fazer emboscada aí e eles atacar, não vai pegar reforço do Baltazar na cidade. Aí pode ser um problema. Ah, vamos tentar. Qualquer coisa eu trago outro exército ali, mas... Próximo turno talvez eu perca aí. Mas eles não vão atacar Outdorf. E Outdorf impede o movimento? Impede? Ah, não impede. Não se eles atacarem. Então, mas eles vão ter que atacar Outdorf pra poder avançar ali. Então, eu acho que eles vão atacar. Pra atacar Outdorf, esse aqui tem que avançar até Outdorf. Outdorf. É. E depois esse daqui, eu tentaria vir. Bom, caso eu acho que sozinho, eu acho que ele vai pegar. Eu acho que eu pego ele em emboscada. É. Eu acho que dá certo. Vamos ver. Deixa eu ver. Já tô fazendo a pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo usar cor de comércio, pelo menos. Comercial. Só pra avisar o que veio a sua ideia do Discord. Qual? Pode colocar lá nível. Ah, não sei nos cargos de anão. Pode usar, ué. Não, eu coloquei do... Coloquei do Home 1, sim. Que aqui é... O Canal dos Anões. Ok, tá. Não tem nada pra fazer. Vamos passar o turno. E eu tenho que ir no banheiro. É, fazer só mais... Chegar na minha vez, a gente salva e para, porque já deu bastante tempo. Beleza. Aí a gente continua mais tarde ou outro dia. Eu tenho que editar ainda, gravar a outra campanha lá. Vamos lá, Mucilon. Por favor, que você não venha pra cima de Actane. Sai correndo. É pra ele vir em marcha até aqui, eu tenho quase certeza que ele vai atacar a Actane. Ele é bem maldito. Uma esfera... Um usou caminho subterrâneo e o outro atacou o Baltazar. Pegou a emboscada? Emboscada. Peraí, a emboscada deles ou sua? Você está se defendendo, a deles. Eita, que o maluco é grande, hein? Só que eu tenho mais chance de vencer. Ah, não dá pra ver a resolução automática. 75% pra mim. Ah, você consegue ver? Ah? Você consegue ver a resolução automática? Ah, não, não tem, é... Como fala? Eu vejo aqui pela barra, eu faço uma porcentagem. Ah, se você quiser dar uma resolução automática, ou a gente luta. Salva antes. Por quê? Precisa não. Perder, tenta de novo. Ah, então. Ah, vamos ver. Eu não sei se essa infantaria... A infantaria dele parece meio ruim. Tem umas duas infantarias boas. Três. Qual que é? Gors, Ungor... Rebanho de Gors... E rebanho de Ungors. É, Ungors é o mais fraco. O Gors, ele é a segunda mais fraca. Aí o restante é só a infantaria de lance Ungor. Acho que dá pra ganhar, sim. Só que ele tem um Minotauro. Aí a gente tem a Larbadeira. Piqueiro, quer dizer. Ah, é verdade. Vamos lá. É que eu fiquei curioso só pra ver a cara desse bicho. Sabe o que você falou que ele é The Browser? Acho que você vai ficar traumatizado. Dica. Deixa o Baltazar o máximo de distância possível dele. Tá bom. Porque por baixo dessa máscara de ouro do Baltazar, ele deve estar se cagando. Eu tô com um ventilador nas minhas costas, não tá dando conta. É que você faz com o Facecam, né? As suas campanhas de Total War. Fazia. Parou? A minha Facecam é muito ruim. Eu não tenho como criar uma luminosidade boa. Quando eu faço Sense Live, eu gravo que sem Facecam eu fico quase pelado nesse calor. Ele tá louco. É, eu cliquei pra gravar aqui, mas eu acho que não gravou isso. É, relax. Tá, volta, volta. Quer que eu repita? Ah, se você quiser falar que você anda pelado aí na casa. É, então como eu gravo sem Facecam eu gravo quase pelado. Mas quem é que não anda? Beleza. Ah, reforço dele da esquerda. Mas que morro torto é esse, velho? É, eu não sei. Ah, o bom é que a hora que ele descer ali vai só chover, né? Flash em cima dele. Estou pronto. Ah, o primeiro é o Thorax. Já vai estar de frente. Então o Baltazar já vem pra cá, por fim. Esse cavaleiro é leve também? Oi? Esse cavaleiro é leve que é que eu controle também? Opa. Espera aí. Espera aí. Esse aqui é os montantes. Montantes tem bonificação contra a gigante ou não? Não, contra a infantaria. Beleza. Acho que é só isso. Por que não está aparecendo o sorteio? O de ventos de magia? É. Você não pulou? Não aparece? Ué. Vai saber. Vamos lá, iniciar a batalha. Ah, deixa eu ver o que esse cão faz aqui. Ele é aquele tipo de magia que vai andando, sabe? Quando você clica. Aham. Então, aí. Ó, os arqueiros estão em cima da sua infantaria, então cuidado. Quer dizer, da minha infantaria, né? Depois uns dedinho pra trás aí. Aí. Vamos mudar ali. Beleza. Quando você veja os aglomerando lá, você solta esse cão aí que dá uma estraga. Beleza. Se eles não andarem pra cima da nossa, né? Baltazar aqui. Vamos lá, então. É. Teoricamente foi ele que atacou a gente, né? Ah, bom, eu vou subir o morro porque ele vai esperar o reforço, né, aparentemente. Enquanto isso eu vou ficar tirando. Não, pode ser o lado esquerdo aí. Ele já tá do lado. Mas tem um arqueiro aqui também pra me atrapalhar. Vou reposicionar então a infantaria. Vou causar o arqueiro à frente. Ô, pistoleiro, pode atirar, tá? Obrigado. Esse aqui muda. Cadê o Torato? Já apareceu aí? Tá aqui. Correndo atrás da cavalaria. Alcance? Espero que não. Deixa eu ver. Ele tem 58 de velocidade, eles tem 80. Acho que não. Eu vou tentar machucar bastante ele aqui. Nossa, não tá dando dano nele. O maluco tem armadura mesmo. A galera tá com vergonha de atirar aqui também. Então, tem uma magia de retirar armadura. Você se ligou que ele nem chegou perto das minhas unidades e a liderança tava baixando? Das unidades aonde? Dos batedores aqui. Ele nem chegou perto e a liderança tava baixando. Eu vi. Achei que ele tinha batido em vocês. Não bateu. Nada, ele só começou a correr pra cima. Meu Deus do céu, socorro. Pô, eu vou me jogar nos Minotauri ali. O posto do cão é bem baixo. Não tinha visto que você tinha virado a formação. Foi mal. Vai daí, galerinha do mal. Beleza, a magia é lá no centro. Joga os cães aí também nessa aglomeração deles, você vai ver. O alcance é a metade. Tem que esperar um pouco. Lá nos arqueiros dele, o cão. Eita, que já veio o general dele aqui. No caso, ele é um pouco mais fraco que o outro. Tenta flanquear com os espadachinhos aí que o speaker tá na linha de frente. Vou pegar os arqueiros. Cavalaria tá chegando aqui finalmente aí pra ajudar. Não vai ajudar muita coisa não. Eu só queria deixar o Taurox perdido lá atrás. Nossa, mas já recaigou o cão, olha. O cão do Minotauro, vamos ver se. Acho que não vai dar muito danão, hein. É que o Minotauro tá no meio de um monte de troca. Outra magia, nossa. O cara é o Spellcaster dos bons, viu? Você tem um pequeno parado lá. Opa, cadê? Lado direito. Tem tanta cavalaria aqui que eu tô olhando. Nossa, o caôno aqui não morre de jeito nenhum também. Ele vai correr porque a infanteria dele tá correndo. Vou perseguir os Minotauri. Ok. Vixe, que maluco. O Taurox tá chegando aí. O Taurox tá chegando aí. O Taurox quer brincar também. Deixa eu focar os arqueiros e a artilharia nele, mano. A artilharia nem compensa. Deixa a artilharia nos arqueiros. Vou mandar meus pequenos todos pra cima do Taurox. A cambalhota... Acho que os Minotauri não voltaram mais não. Sobrou só um lá. Matei todos. Droga, errei a magia da arma. Vou dar um pause aqui. Beleza. Olha o porro que o maluco é forte mesmo. Falei que você é traumadas. Queria conhecer ele. O arqueiro deles já tá morto. Qual deles? O todos. Karzak? Não, os arqueiros. Ah, tá. Beleza, liberou duas infantarias. Vou mandar pra cima dele. Minhas voltaram aqui. Minhas voltaram aqui. Eu tô com a opção do Taurox. Fiz uma melhor coisa. Vou tirar a armadura dele. O que que ele fez ali? O que? Ele avançou direto no negócio. Passou por cima de umas 10 trocas. Deve ser da macambalhota. É a investida dele. Tem uns padachins parados ali em cima. Ah, eu tô correndo. Agora é hora da perseguição. Serra não, hein. É uma batalha de campo não. Só tenta ver se a gente consegue pegar esses caras aí. Eu vou soltar mais umas magias aqui. Só pra... Quem é meu? Não. Eu cliquei todo mundo nos senhores das infantarias. Agora a cavalaria tá seguindo o resto. Pior que pra mim que jogo bastante o... O Medieval 2. Nossa, olha a velocidade esse louco. Jogo bastante o Medieval 2. E tem aquelas explosões, às vezes. Faz muita diferença o grau. Ah, eu já eliminei uns 3 grupos inteiros aqui. Fora os Minotauros que eu não consegui fugir. Morreram todos. Eu não tenho mais magia pra soltar nele. O maluco é muito rápido. Taurox é sinistro. E aí, gostou de conhecer ele? Não muito. Jogar com ele é muito bom. Não, isso eu tenho certeza. Vamos ver se essa galera alcança o Kazraker ali pelo menos. Liga pra acelerar a velocidade da batalha aí. Se eu tivesse pelo menos uma... Fala. Uma cavalaria ali no Baltasar. Depois ele ganha um Pegasus. É, basicamente a cavalaria sem armadura. Normalmente eu prefiro a cavalaria. É, se fosse um Pegasus Bretoniano pelo menos. Não é. É por isso que a maioria gosta de Hacal Franks. Pelo menos ele tem um grifo. Apelativo pra caramba. Vai cavalaria e alcança lá o Kazraker. Acho que mesmo que alcança não vai conseguir matar ele. Pelo menos derrubar ele pra atrasar pra cavalar a infantaria alcançar, sei lá. É, aqui acho que já foi todas. É, pode ser, não vai alcançar ele. É, o Karzak também não vai. Karzak. Quase. É esse aqui. Perdeu quase tudo. Faltou dois arqueiros. Onde eu vou conseguir alcançar ele? Cadê a máscara? Sumiu. Você vai aparecer depois na... Na lista de item lá. Ah... Apresentou ou não vou... Apagar resgate? Poxa, a gente encontrou a Overlord? Aí também se encontrou? A Overlord? É, do... Da Laryl, a Elfa Nobre. Ah, tá. Você deve ganhar uns atributos aí derrotando essa galera. Um atributo de Senhor Lendário. Novo nível, Engenheiro Castelão. Vitória Acirrada. Eu não concordo com Vitória Acirrada. Foi uma humilhação pra eles, né? Quando é o cara perto de três pra um, né? Três tropas deles morreram pra um, cada um meu. Não é acirrada. É incontestável. Aprendendo até a herói, cara. Eu não sei o quão forte é o Taurax, mas parece que era forte mesmo. Ai, Mucilão. Por favor, passe longe da minha cidade. Vai embora. Vai matar a gente lá em Anosilvânia. Vai encher o saco do Império. O quê? Parabéns dele aí. Aí, pulou. Provavelmente ele tentou dar a volta pelo seu exército. Ele tá indo pra Carcassone, velho. Não sei onde que ele quer ir. Carcassone é no sul, não é? O que ele se ferrou agora é o seguinte. Porque eu vou usar a marcha no Albury que ia atacar com o exército de baixo. Aí ele morre. Morre, Mônj. Tá querendo acordo. Mas por que eu tenho que pagar? Ele é folgado. Vou declarar a guerra a todo mundo agora. Da Bretônia. Só pra você ficar cercado e diminuído. Nossa, essa é bem macia. A gente não se encontra a nossa cidade lá. Só porque você falou isso, eu vou declarar a guerra em todas as facções do Império. Agora é porque o primeiro turno sou eu. Ah, é verdade. Eu retiro o que eu disse? Ah, agora você retira, né? Bom, então agora eu vou vir aqui, ó. Do lado do Duque, certo? Ele tá em marcha. O que significa que ele não pode recuar. Então, Duque. Só que seu exército vai tá cansado, né? É, só que eu tenho outro aqui, ó. Tem! Nem vou lutar isso aqui. Sai fora daqui, maldito. Desgraçado. Fedorento. Automático? Com certeza. Muito mal lutar com esse cara. Tinha que ser ele aqui que ia espancar ele. Eu quando fico bravo com o exército, eu quero espancar ele. Eu vou espancar a cidade dele agora. É, se aqueles piratas não te atacaram? Tá vendo o pirata ali no seu lado esquerdo? É, mas essas facções assim de pirata que tem nessa DLC, elas só atacam se você estiver no mar e passar muito perto delas. O Alberic entra em marcha aqui. O Alberic entra em marcha aqui. A galera subiu de nível. Coloca a liderança pro Alberic, pra ver se esses camponeses ficam quietos. Então, cadê os dedos que eram pra eu dourar? Então, no senhor que você recrutou, o outro sem ser o Baltazar, porque o Baltazar já não dá pra fazer isso, se você olhar... Pode ser, um dos dois. Se você olhar na árvore de habilidades dele, vai ter uma linha que não tem ligação com nenhuma. Tipo, tem vários nomes lá. Dedicar-se, Deus, tal. Tem vários. Cada um dá um bônus diferente. Oh, ganhei a missão aqui. Ganhei o ícone de maldição do ferro. Da maldição do ferro. De ferro. Mais ordem pública daquele cara que tá nas cidades. Nossa, tá menos 12, hein. Há eventos da confederação. O pessoal às vezes fica bravo quando eu falo coletiano. Bom, eu nem assisto futebol, então. Ah, cheguei aqui. Você alcança, Casuar, que tu aí? Eu tava no... O outro não, só. Aparece só em marcha forçada que o alcança. Aí não adianta. Tá bom, deu pra matar a senhora inteira dele. Ah, eles não aceitam paz, né? Provavelmente sim. Agora que você bateu os dois exércitos. Esse tipo de facção não aceita. Você não consegue nem falar com eles, né? Não dá nem pra falar. Ah, você até pode falar. O que você não consegue falar é com o caos. Conhece também, né? Sério? Aham. Aparece lá. Acho que é só com o Império, então. Vou aceitar comércio aí. Pior que eles não vão aceitar enquanto eu estiver em confederação. Ah, merda. Você perde a ordem... Como fala? É... É... Ordem Pública e relação. É? Eu vou ver se eu acho um que é compatível com o save. Pra que tira isso. Pra te ajudar. Opa, ganhei um cavalo de guerra. Ou eu posso colocar cães dourados. Cães... É, vai os cães. Ah, eu ganhei dois! Opa! Dois level que eu bato em dois senhores, eu acho. É. Vou colocar o cavalo. Eu adoro o cavalo. Ah... Ah, vou fazer o seguinte com esse exército aqui. Deixa eu ver como que tá a ordem pública. Menos sete. Quantos turnos? Mais três turnos. Se eu tirar o exército, vai ficar menos doze. Tá, quer que eu mande o exército pra te ajudar aí? Não, de boa. Já matei o duque agora. Agora é só ir pra Monsilom que tá de boa. Sem o duque apoiando eles, fica fácil. Provavelmente o próximo general deles não vai ser tão bom. É, o duque que é o problema. Ele é muito forte. O Albrecht não consegue bater nele. Essa vampira que tá na guardação dele ali é de boa. Deixa eu ver. Eu não sei se eu aumento o Grumburg agora ou não. Melhora, pô. Grumburg e Camper Badge. Posso um deles só. Grumburg, então. É que eu fico em dúvida se eu faço eles e depois eu perco o excedente. Pra poder melhorar. É bom você pegar nível 3 da Outdoor, faz primeiro, pra você pegar mais morteiros, né? Porque aí você fica com bastante artilharia. Aí depois você melhora as outras. É que se eu conseguir confederação com Lua, já consigo os morteiros, né? É, também tem isso. Mas assim, eu vou melhorar o Grumburg. Ah, eu não vi se eu tinha pego personagem, né? Senhor e herói. Chegar a minha vez, eu vou salvar aqui. A gente dá um pause, beleza? Já gravamos o suficiente com os 3 episódios. Nossa, com certeza. Só editar. Pelo menos eu. Eu posto normalmente de uma hora, assim, no máximo. Eu ponho de 40 minutos. Por causa da internet. E também porque eu coloco uns 10 vídeos, né? Furgi. É. O meu apelido no grupo é... É David Jones do Total War. 7 vídeos ou mais todos os dias? É. A dona eu ia fazer 7 vídeos ou mais todos os dias. Se eu tivesse... Disposição nesse calor pra fazer. Tá, eu fiz aliança ali, mas... Ele me pagou 900, tá ok. Então... Kazrak, lá pra eu, Hart. O que aconteceu aqui? O que? Deseja interceptar a força inimiga? Ah, mas é hoje. Aí sim, hein? Adeus uma esfera. O primeiro. Primeiro grupo. É. Então, eu até tô achando estranho porque a lua tortinha não desceu ainda. Estão com medo. Agora você pode ir lá bater neles. A não ser a progressão de força minha e deles. O Musilom aparentemente... Ah, acho que não chegou a vez deles ainda. Achei que eles não tinham recrutado ninguém. Maremburgo, Milano. Sudemburgo? Onde que fica isso? Sudemburgo fica lá no deserto. Da Arábia. Eu não conheço uma facção dela. É onde ficam os reis da tumba. Nem a principal eu conheço. É guarda da tumba? É, tem várias facções de reis da tumba lá. Mas os principais são a do Arca, o negro, e do Cetra, o indefectível. É que maldito, o cara atacou minhas unidades, mano. Que maldito. O que é o espião, o negócio? É, o espectro rei deles aqui. Olha o que eu tô gostando da minha campanha com... Qual o nome? A Frota Terrível, olha lá. Uhum. É daqueles... Dos espião, né, que eles têm. Tem um que eu fiz dele de... De unidade corpo a corpo. Penso no maluco bravo. Bom, então eu vou dar aquela pausa aqui. Deixa eu salvar a campanha, né? Beleza? Falou, galera. Espero que tenham gostado aí do... Do quinto episódio. Sei lá qual que vai ser o episódio. Mas a gente gravou já por mais de três horas. É. Falou, galera. Falou.